Bom dia, daremos início à segunda sessão pública extraordinária de Distribuição de Processo 2023, o sorteio de sonalidade de forma eletrônica mediante um solto específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição do assunto da lista de sorteio. Item 1, Processo 48.500.0033.53.2023.51, pedido de medida cautelar, protocolado pela Renobrax e Energias Renováveis LTDA, com vistas à manutenção de validade do parecer de acesso relatório DTA 2022 PA-130R1, referente às centrais geradoras fotovoltaicas João do Piauí 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tini. O processo será distribuído, o processo sorteado nesta sessão será distribuído ao diretor relator para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a segunda sessão de sorteio público extraordinário de 2023. Muito obrigado, um bom final de semana e cuide-se. Obrigado, um bom final de semana e cuide-se. Obrigado.